Olá pessoal, tudo bem a ver-vous? Isto sou eu tentar falar francês Quer dizer, não sei se é assim que se diz Será que é? Tudo bem, tudo bem a ver-vous? Olha, não sei, vamos ver Tá ligado, por isso não sei O iPod mora aqui em casa Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês É verdade Primeiro de tudo, eu sei que não está Não tenho estado a postar vídeos com tanta frequência Desculpem, é porque vocês sabem Que eu estou no 9º ano, não é? Apesar de já ter acabado, não é? E agora eu vou ter os exames para a semana Vou começar já a ter exames Por isso é que, assim, não tem dado tanto tempo Mas Eu tenho postado muitas coisas no Instagram Tenho feito muitos Insta Stories Por isso, vai lá, sigam-me no Instagram Aisora.oficial, vai estar aqui a aparecer Sigam-me lá no Instagram, tá? Muito lindo E olha, eu não sei o que é que se passa comigo hoje, quer dizer Pronto, eu geralmente estou sempre feliz, não é? Mas eu hoje sinto-me tão feliz Eu não sei porquê Eu hoje estou muito feliz E vou tentar Transpassar a minha felicidade para vocês Aqui neste vídeo, não é? Já estou eu com o símbolo italiano Bom Por acaso também vou ver como é que se diz em italiano Agora fiquei muito curiosa Bom, continuando Nós não estamos aqui para saber como é que se diz Olá pessoal Tudo bem com vocês em italiano Se bem que é muito certo Bom, continuando Hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Como eu estava a falar ainda agora sobre os exames O vídeo é um pouco... Quer dizer, não tem nada a ver Mas está dentro do mesmo tema Hoje eu vou mostrar-vos então O meu material escolar Ou melhor, o que é que sobrou dele Depois de um ano de escola É verdade Então é isso O vídeo de hoje vai ser basicamente Eu vou mostrar o meu material escolar Como é que ele ficou E é isso Se vocês querem ver Vamos lá Bom Eu também estou muito feliz Porque há muito tempo não gravava vídeos aqui para vocês Então Isso faz Gravar vídeos faz-me sempre ficar feliz Já estou eu com o meu cabelo Eu sei, desculpem Já está aqui Isara Presley Eu acho que eu sou descendente do Elvis Porque dá para notar aqui O tamanho da crista Olha Bom Eu tenho aqui o meu material escolar Assim Eu sou uma pessoa que tem muito cuidado com o material escolar Quer dizer Eu antes era muito chata mesmo Muito Muito mesmo Nos outros anos Sei lá Eu tinha o livro português Dobrava a capa do livro Eu sei lá Já armava ali um escândalo Porque eu tinha que ter os meus materiais todos perfeitinhos Tinha que ter a ponta do livro direitinha Ninguém se poderia atrever a escrever no meu livro Nada Os livros estavam sempre em branco Sempre novinhos Mas este ano eu confesso que mudei É verdade Mudei no geral Mas também mudei A nível disto E olhem É como é É para usar Temos que ter cuidado Obviamente não é Eu continuo a ter muito cuidado Mas é pá As coisas são para usar não é Ah E sei que vocês não viram o meu cacifo Assim Para quem não sabe Eu estou no nono ano não é Eu vou mudar de escola Eu vou para o décimo ano Eu vou para o décimo ano Yay Ou seja Isto vai mudar muito Se vocês quiserem que eu grave depois um vídeo A falar sobre isto Do décimo ano Escolher Não é Escolher o futuro da nossa vida Não Não é caso para tanto Mas é importante Se vocês quiserem que eu depois grave um vídeo sobre isto Deixem aí embaixo nos comentários Mas bom O que eu estava a dizer era Como eu vou mudar de escola Eu tinha que entregar o cacifo Não é Eu tinha que entregar a chave do cacifo Porque Pronto E eu usei o mesmo cacifo durante 5 anos Durante 5 anos E assim Quinto ano Tudo muito bem Ó 5 estrelas Sexto ano Limpinho O meu cacifo estava sempre limpinho Sétimo ano Maravilhoso Oitavo ano Nono ano Olha Eu devia ter filmado isto Olha Montanhas de papel Pacotes de sumo Senhas Almoços Cadernos Que eu nunca tinha visto Dinheiro Olha Continuando Hoje eu vou então mostrar o meu material E se demora Se demorar mais Vamos lá Como eu disse Eu tenho cuidado assim Parcial Portanto ele não está muito mal Eu já vi Livros e cadernos muito piores Mas pronto Mas vamos ver Ah Mas antes vamos esclarecer aqui então A nossa dúvida Bora lá Vamos lá ver como é que se diz Olá pessoal Tudo bem com vocês É francês Ora Ah Não se passou nada Gente Não se passou nada Ah Esqueça Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com o que eu disse E agora O que é que eu disse Eu disse Tudo bem a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver mesmo Salud le gra Como ça va Pronto Já sabem como é que se diz Agora quer saber italiano Vocês sabem Acho que eu já tinha dito No outro vídeo No Itália Responde Eu gostava muito de ir a Itália É assim Um dos meus sonhos É ir a Itália E espero muito ir E não daqui a muito tempo Quem sabe Não sei Isso só eu sonhando Eu quero ir muito a Itália Eu quero conhecer Acho que tem uma cultura Muito interessante Para quem não sabe A minha disciplina Preferir é a história E uma das minhas partes Preferir é a história Mesmo aquela parte dos romanos E eu acho a língua italiana Muito bonita Acho que é Do mundo todo Todas as línguas Acho que a língua italiana É uma das minhas favoritas Mesmo Acho uma língua Muito bonita Buongiorno, príncipecha Bom Ahm Holandês Inglês E ilandês Italiano 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 Pronto, já sabem Se eu agora começar a falar Italiano Em meio dos vídeos Tchau Ragazzi Como está Tchau Ragazzi Como está Tchau Ragazzi Como está Tchau Ragazzi Como está Tchau Calma Tchau Ragazzi Como está Pronto Eu tentei Então Vou começar com a mochila Não é Olha Esta é a minha mochila Eu vou contar-vos a história Das minhas mochilas Eu Não tenho Uma mochila Que dure mais do que um ano E é incrível Eu consigo dar cabo Todas as mochilas Não é de propósito Mesmo Aliás Nem sou eu que dou cabo É os livros Os cadernos A sério Eu não consigo ter uma mochila Que dure mais do que um ano Mas esta aqui ganhou o prémio Porque eu usei o nono ano todo E ela está aqui ótima Por isso Esta moeda Esta mochila tem que ser declarada Não sei Tem que ganhar o Oscar de mochilas Não é que sabem Eu acho que as mochilas Para serem postas no mercado Podiam passar por um teste Que era Serem usadas por mim durante um ano As que resistissem Que deviam ser muito poucas É que deviam ser postas à venda Quer dizer que eram muito boas E esta mochila aqui Ela é mesmo muito boa Porque ela durou um ano Comigo Então Ah e agora pretendo usar Eu queria que esta mochila durasse agora Para os restos dos anos que faltam Mas como nada é perfeito A única coisa que não resistiu Foi isto aqui Foi na bolsinha do estojo Rasgou-se esta parte aqui Mas isto coze-se Fica tudo bem A sério Vocês não têm noção Isto não se compara aos outros As minhas mochilas Saí ao fundo E eram isso de Pax E eram de marca Saí O fecho rasgava-se Saí a asa Saí esta asa A sério E não me chamem de destruidora de mochilas Porque eu simplesmente não fazia nada Eu usava a mochila normalmente Quando ia ver a mochila Já não tinha folita A sair tudo Eu tenho medo das coisas Que vão sair aqui Porque Eu tenho medo Eu não vou fazer cortes O que aparecer aqui É o que eu vou mostrar Olha Que lindo Que lindo A primeira A primeira bolsinha Está aqui Olhem que lindo Um batom do Cieiro Dois batons 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 do Cieiro Uma barrita Toda amalgada Não vou dizer nada Bolsa do meio Olha Bolsas do lado Estas aqui Não tem nada Eu só sei que eu ponho aqui dinheiro E o dinheiro desaparece Eu pus aqui 5 euros Desapareceu E depois voltou a aparecer Não sei como Pus aqui 2 euros Oh meu Deus Como assim? Pronto Já deixei cair o tripé Eu estava a falar com vocês A dizer que eu tinha dinheiro Que aparecia e desaparecia E aconteceu Eu estou passada aqui Eu juro Eu andei à procura Destes 2 euros Loucamente Por estas bolsas E não encontrei E agora está aqui Vamos ignorar É melhor Mas eu só sei que eu passei Estava toda à procura Daqueles 2 euros Aqui dentro E não estava E agora está Continuando Vamos agora para a bolsa grande Ai que lindo Olha Começando Como é que isto está preto Sabendo que a única coisa Que eu ponho aqui dentro São cadernos Livros da escola O que é isto? Um teste de clássicas Um portfólio E assim Esta mochila está muito boa Porque eu a meio do ano Tirei tudo E lavei Por isso Já não está nos seus piores dias Um livrinho de inglês Filha O que é que se passou? Aqui está a prova De que a escola é cansativa Porque até a capa Fica neste estado Olhem para isto Isto é a minha capa Da Ladybug Para quem não sabe Eu adoro a Ladybug De paixão Melhor série do universo A Ladybug não A série chama-se Miraculous Eu é que digo Ladybug Olhem o estado Da situação Eu não vou comentar Olha O elástico partido Linda Temos aqui Um caderno Da Oxford Caderno de inglês Que também está Num estado magnífico Não é mesmo Eu não percebo Como é que isto acontece Eu tenho todo o cuidado Com as minhas coisas Vou apanhá-las E elas estão assim Como? Isto que eu não sei Identificar o que é Eu até tenho que ver Ai meu Deus Ah É um horário É um horário A minha régua aqui Esta régua aqui É incrível Eu usei todo o ano Um dia Eu esqueci-me dela Na escola E ela passou a noite Na escola Mas está aqui intacta E maravilhosa E assim A mochila É isto que tem Tá? Ela está muito boa Como eu disse Ela estava muito pior Mas a meio do ano Eu fiz-lhe uma limpeza E o meu livro De religião e moral Apareceu aqui do nada Não sei porquê Bom Vamos agora passar então Para os meus cadernos Os meus cadernos São lugares muito sagrados Porque são lugares Onde eu a maioria das vezes Transmito várias ideias Às vezes eu estou na aula E Sei lá A professora manda-nos Fazer um exercício Acabo o exercício E enquanto não é tempo De corrigir Às vezes eu ponho-me A escrever coisas Coisas que às vezes São muito estranhas E que eu depois Não me lembro de fazer O meu caderno De apoio de matemática O que é que se passou Nas últimas páginas Isto são letras Que eu me ponho a treinar Porque eu gosto muito De fazer aquelas letras Todas bonitinhas Há o letschwing Eu estou aprendendo A fazer letschwing A bandeira italiana Aqui no meio Lindo Ah já para não dizer Que ele estava sem Agora lembrei-me A capa rasgou-se Não veem Olha ele está rasgado Ele está separado da capa Só que eu o enfiei Aqui nestas Coisinhas Para ele ficar Já estou fazendo A minha sedenta Tenho medo de ver isto Bom tem aqui Coisas todas bonitas Não é Exercícios Lá Depois nós passamos O que é que temos aqui Temos Um gato no ar Sem cabeça Que eu comecei a desenhar E depois deve-me ter fartado Não sei E montes gatinhos Que eu desenhei Olha Acho que é Conchita a tique Aqui pelo meio O meu caderno de história História é a minha Desapena preferida Como eu já disse Por isso Assim é todo Rinhonhonhó Não é Todo bonitinho E tal Ai meu Deus Espera Isto diz coisas cá atrás O fim dos meus cadernos Existem muitas coisas estranhas O Gonçalo Para quem não sabe O Gonçalo é o meu melhor amigo Ele já apareceu aqui No vídeo comigo O desafio do rebola a bola Procurem aí O Gonçalo gosta de comer Twix O Twix gosta muito do Gonçalo Porquê? Bom Caderno de francês Não é Eu no início do ano Tenho todo o cuidado Acho que toda a gente é assim Mas no início do ano Nós temos todo o cuidado Nós apontamos os trabalhos de casa Na agenda Nós guardamos os testes Numa pasta No final do ano Já os testes são dobrados Para dentro da mochila Já apontamos os trabalhos de casa Nas mãos Na capa do caderno E vai ser possível ver isto aqui Olha Olha Abrimos Está logo um teste Dourado Não é? Logo para começar Está logo aqui um teste Dentro do caderno Vamos agora Vamos agora ao meu caderno de fisico-química A sério O meu caderno de fisico-química Tem mensagens subliminares Que eu acho que Que nem Os decifradores Dos hieroglíficos Vão decifrar Começando por dizer Que ele é da Monster High Por que é que tens um caderno de Monster High Mas agora Nem eu sei Porque eu nem gosto das Monster High Assim Eu não sei porque é que eu comprei este caderno Eu acho que comprei simplesmente porque tinha dinheiro e queria gastar E comprei um caderno das Monster High E eu nem gosto das Monster High Mas porquê? Aqui ao início ele é todo bonitinho Não é? Está todo bonito Agora é quando nós Vamos para as últimas páginas As últimas páginas guardam sempre segredos Olha Começamos por aqui E tem olhos Que eu me vejo desenhando Estive desenhando olhos Às vezes nem é nas aulas Eu simplesmente chego a casa Tiro um caderno e começo a desenhar Temos este aqui Que eu desenhei E gostei muito Estava desenhando assim Estava Olha Desenhei esta mulherzita aqui Ok Estão aqui umas letras Aqui pelo meio também Um papel aqui Olha para isto O que é isto? Caderno português Caderno português É um caderno que eu gosto muito Eu tive assim muito carinho com ele Desde que Que eu comprei Não é para já Porque comprei Não foi como o das Monster High Este caderno aqui eu comprei Porque realmente eu achei muito bonito Fui lá escolher e tal E assim Eu gosto muito de português Ora Começamos já com um teste de matemática aqui Não é? Logo no caderno português Olha Começamos aqui já com isto O que é? Nunca vamos saber Olhem bem Olhem Olhem o que vai aqui Olhem o que vai aqui Ora muito bem Ah isto são coisas que eu faço com o Gonçalo Não é? Porque ele está ao meu lado Em português Então há aqui coisas Que não sou só eu Também sou de influência E o Gonçalo Olha Lasanha Algarvia É leal Lasanha Algarvia Umas flores Uma mini Aqui pelo meio Cara de amenda O que é isto? Um gato no ar aqui O que é isto? Até a letra de canções Há aqui Canções do Zaba O Zaba Porque não sabe Eu adoro o Zaba The winner takes it all The loser studying small Porquê que eu escrevi isto? Meu Deus Eu gosto muito desta música Já agora Nossa senhora Outra vez Mais olhos Não é? Bom Continuando e para terminar Eu vou acabar de pronunciar O meu estojo É verdade Bom Eu quero começar por dizer Que este estojo aqui Ele foi mudado A meio do ano também Porque o estojo que eu tinha Saiu o fundo O fundo rasgou-se Eu já o tinha há muito tempo Por isso Teve razão Por isso Assim O meu estojo até está Bastante bom Assim as coisas estão Boas O lado de cá Porque o lado daqui É uma fia Já sem tampa É uma pulseira Guardarapo 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 Um esfuminho Ai meu Deus Outro esfuminho Assim Há aqui coisas Que eu acho Que nós nunca vamos descobrir Porque é que estão aqui Nunca mesmo Então pessoal Foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Assim que o vídeo Ficou muito grande Mas sim Já não gravava muito tempo E estava a precisar De falar aqui com vocês Foi isto Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar A voz que está aí em baixo Se inscrever no canal E desistir nas nossas redes sociais Não se esqueçam de seguir-me no Instagram E no Musical Sigam-me no Musical Sigam-me lá no Musical Eu faço os Musicals Muitos giros Gosto muito de fazer Musicals Sigam-me lá Estamos quase perto A chegar aos 200 inscritos Ai 200 inscritos Isto é o YouTube Aos 200 Ai meu Deus Aos 200 seguidores Se não me engano Estamos nos 155 Acho que é Por isso Vaiam lá Sigam-me também no Instagram Também já passámos os 150 E é isso Um beijo para vocês Partilhem o vídeo E é isso Boas férias a todos Agora finalmente estamos de férias Apesar de eu ainda ter os exames Mas pronto Foi isso Um beijo para vocês E tchau E tchau